E aí, tudo bem, Vinícius? Cardoso da Atualizo. Vamos lá, então. Conta suspensa do mercado pago, Vinícius. O que isso significa? Gente, existem alguns pontos que o mercado pago pode fazer a tua conta ficar suspensa. Eu citei aqui e vou te ler. Irregularidades no mercado pago, como violação nos termos de serviços, práticas comerciais desleais ou suspeitas de fraudes. Primeiro ponto, que o mercado livre vai determinar. Mercado pago, verificar se tem alguma violação nos termos do contrato que tu mesmo assinasse com o mercado pago. Transações suspeitas por parte dos clientes, recebeu algum valor indevido ou a gente sabe hoje que existe uma lista negra do Banco Central onde pagamentos, recebimentos através dessa conta pode fazer a tua conta ficar suspensa. Então, é um dos problemas que pode acontecer. Denúncias de titulares de direito, que também é uma denúncia direta a algum produto que tu está vendendo, alguma coisa específica. Suspeita movimentação financeiras atípicas, que entra no caso das suspeitas por transações ilegais. Tu está recebendo sempre mil, do nada que recebeu 60 mil. Eles podem ficar desconfiando, independente da origem. Se a origem que te encaminhou o dinheiro também pode ter problema, tá bom? Suspeita de uso de propriedade intelectual, que é contra a lei contra o sigilo de dados e falha no sistema de verificação. Mas também pode acontecer que o mercado pago, ele suspenda a tua conta não por esses fatores, tá bom? Esses fatores, de repente, eles tenham sido, como é que eu vou te falar? Outros, determinação. Porque o mercado pago, ele usa algoritmos e sistema de segurança. Então, provavelmente, deve ter sido alguma outra coisa. Tá, Vinícius, beleza. Mas como é que eu faço para resolver esse tipo de problema? Gente, existem três maneiras de poder resolver, tá? Primeiro, tentar resolver a situação diretamente com o mercado pago. Tu entra em contato com o atendimento dele pelo chat ou por telefone, tá? Porque tu entra nele, eles podem te ligar se a tua conta conseguir ativar ela. Registrar uma reclamação no reclame aqui ou consumidor.gov.br Porque o reclame aqui é um canal onde eles atendem as pessoas por ali, tá? E eles também não podem ter muita reclamação para ter sempre o selo, aquele máximo de reclame aqui ou entrar com uma ação judicial em casos mais graves. Mas eu já te digo, se entrou, tem que dar uma olhada em tudo antes de tu fazer qualquer outro desse tipo de procedimento, tá? Porque pode te gerar algum custo. O mais apropriado para tentar desbloquear é registrar uma ação no reclame aqui que aí eles vão viabilizar e vão verificar realmente o que está acontecendo com a tua conta, tá bom? Para ter dado essa suspensão. Porque é muito grave este problema. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, eu só peço uma gentileza. Vai deixando teu likezinho, se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante para nós. Não esquece de deixar o like, tá? Por favor. Até mais. Tchau. 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 Tchau.